Oi, gente! Tudo bem aí com vocês? Espero que sim, que esteja tudo bem aí com você, na sua casa, na sua família. Aqui também, graças a Deus, gente. Hoje é segunda-feira, gente. Comecinho de semana, né? Também começo das aulas aí, né? Volta às aulas. As meninas hoje, gente, voltaram pra escola. Acabaram de sair ali, gente, pra ir pegar a condução da escola. Meu marido também acabou de sair pro serviço. E que seja, né, gente, um ano muito abençoado aí, um ano de estudo muito abençoado. Que Deus ilumine mesmo, proteja, né, nossas crianças, nossos jovens aí, nesse novo ano aí, né, escolar que se inicie. Que Deus ilumine a cabecinha deles, né, nos estudos, proteja sempre. Olha, gente, hoje é segunda-feira. Eu já comecei o meu dia mais cedo, né, porque a gente acorda, chama as meninas pra se arrumarem. Aí o meu marido foi cuidando do café aqui, que sempre ele faz o café pra gente, sabe? Enquanto ele foi aqui, né, ajeitando, fazendo o café aqui pra gente, eu já fui dando uma catadinha, gente, nas coisas da casa, né? Que sempre quando as meninas estão de férias, elas descansam bastante e depois elas acordam, elas cuidam, gente, do servicinho diário da casa, sabe? Dar aquela catadinha nas coisas, passar uma vassoura ou passar um aspirador. Elas que cuidam desse servicinho pra mim. Na hora, gente, elas pegam cada uma em uma coisinha, elas mesmas se organizam, sabe? O que que cada uma vai fazer. E na hora tá tudo cuidadinho, mas agora como elas vão pra escola, então eu já dei, gente, uma catadinha. Ainda faltam algumas coisinhas aqui pra mim fazer, sabe? Ainda tem que passar uma buchinha aqui nas louças, algumas coisinhas que tem ainda pra fazer. Mas antes, gente, eu vou sair lá pra fora, porque as galinhas já tá tudo ali esperando pra tratar. E eu quero, gente, dar um tour, mostrar ali pra vocês, né, como que tá o nosso quintal. Porque ultimamente, bastante gente tem me pedido pra me mostrar, né? Também eles mostram aí a chacrinha de vocês, o quintal, como que tá as coisas. Porque já faz tempo, né, gente, que a gente vem aqui lutando pra arrumar tudo, né? Pra deixar tudo, assim, confortável pra gente, né? Gostoso. Então, aos poucos, a gente vai indo, gente, arrumando tudo. E hoje eu tenho novidade ali pra mostrar pra vocês, gente. A gente conseguiu colocar os portões, né? Bastante gente aí sempre me falava, Tamires e os portões. A gente conseguiu colocar, gente. Tô muito feliz. Nossa, é tão gostoso, né? Assim, fechadinho. Os portões também ficaram muito bonitos, gente. Nossa, eu gostei demais, sabe? E vou mostrar ali pra vocês como que ficou, né? Mais uma conquista aqui pra nossa chacra. E vou seguir gravando aqui, gente. O meu dia, a minha rotina, né? Hoje, na parte da manhã, sem as meninas. As meninas chegam aí em torno de meio de 40, mais ou menos. Mas na parte da tarde, elas já estão por aqui. Então, é isso, gente. Eu sigo gravando. Espero que vocês gostem de acompanhar aí mais um pouquinho. Lembra de deixar um like no vídeo se você gostar. De se inscrever no canal se ainda não é inscrito. E também de compartilhar aí com quem que você achar que vai gostar. Acabei de sair aqui, gente. Coloquei meu sapato. Olha as galinhadas. Me viu, ó. Já veio correndo, né? Esperando o milho do dia delas aí. Agora ainda é bem de manhãzinha, gente. Mas por aqui tá o dia comprido, sabe? Então, clareia bem cedo. E o dia que vai ter sol, logo já tem sol. Agora são sete da manhã e o sol já tá quente já. Amanheceu hoje o céu limpo, né? Semana passada passou a maior parte da semana nublado, sabe? Nublado e chuvoso. Agora hoje amanheceu o céu azulzinho. Aqui, gente, o quintal aqui ontem. Eu e o meu marido demos uma boa limpeza aqui, gente, ó. A grama tava precisando cortar. E mesmo sendo domingo, gente, mas é o dia que o Rony tem mais tempo. Que ele fica mais, né? Que fica assim o dia todo em casa. Então, logo cedo, ele já pegou aqui cortar. E eu já fui com o rastelo, com a carriola, tirando tudo, né? A grama que ele tinha cortado. E olha só, gente, que delícia que fica, né? A grama cortadinha, a grama até que formou logo, né, gente? Essa grama tem pouco tempo que a gente plantou. Pra quem me assiste aí há menos tempo, gente, esse quintal aqui que vocês veem, gente, não existia, gente. Até dois anos atrás esse quintal não existia. Agora que a gente fez aqui o quintal, mudou a estrada, olha aí, gente, os nossos portões. Deixa eu vir mais aqui pra conseguir mostrar pra vocês. Agora temos portões aqui, gente, tudo fechadinho. Olha isso, que delícia. A gente preferiu fazer esses portões assim, porque fica mais fechadinho, gente. Os cachorros não saem na estrada, né, com esses portões assim. A gente também fez o muro. O muro aqui, gente, já tá praticamente terminado. O pessoal só tá terminando aqui de fazer o chapisco, né, no muro. Tá até as coisas deles aí, só que agora essa época não é sempre que eles conseguem vir tá trabalhando, porque é mais o dia que tá sol, né? Hoje mesmo eu acredito que eles vêm, porque, olha aí, o solzinho acabou de apontar ali na serra, gente. Olha que coisa linda. Ali tá os gados, olha, pastando. Esse daí, gente, é terreno do vizinho. Esses gados aí já não são nossos, esse terreno também não. A gente só comprou um pedaço desse terreno pra poder mudar a estrada. Esse terreno é de uma tia, do meu marido. E daí a estrada, gente, ela passava aqui, ó. Vocês estão vendo essa entrada aqui da gente, do portão? A estrada, ela passava aqui do ladinho da nossa casa. Aí nós compramos um pedaço do terreno aí de cima e mudamos a estrada. A estrada agora é do lado de fora do muro. Daqui a pouco eu saio ali e mostro pra vocês. Aí aqui é indo pra minha horta, né? E a gente fez um portãozinho pra passar a pé aqui. Pra não precisar tá passando ali pelo portão grande, que é mais difícil, né? De tá abrindo e tudo. Então a gente fez um portãozinho mais prático aqui. Pra ficar mais prático. E aqui também a gente conseguiu fechar tudo, né? Graças a Deus, ó. A gente fez alambrado aqui em volta de tudo. Então, tudo fechadinho. Fica uma beleza, né? Nossa, a gente tinha muita vontade de fazer isso. E o nosso terreno, gente, ele vai até mais pra lá ali um pouquinho. Mas a gente fez o alambrado aqui mais pra cima, porque aí é brejo. Tem um córrego que corre ali. Não dá nem pra ver ele, sabe? Dá pra escutar o barulho dele. Porque como tem os matos, a gente não consegue ver. Mas quando chove, gente, eu já mostrei pra vocês, isso daqui enche tudo de água. Então, por isso que o alambrado é mais pra cima, porque senão não adianta, né? Senão a água arranca o alambrado e leva embora. E daí pra lá, daquele coqueiro pra lá, ó, já é terreno de outra pessoa. Não é da gente. E aqui nessa parte de baixo, pro lado de baixo do alambrado, eu quero plantar banana, gente. Só não plantei ainda, porque o rapaz, gente, que me ajuda aqui, que trabalha aqui, ele é meu vizinho, gente. Ele não anda bem, sabe? Ele tá passando no médico, não anda bem, fazendo exame, vai precisar fazer cirurgia. Mas se ele não tivesse, né, assim, com problema de saúde, eu já tinha combinado com ele que quando começasse o tempo da chuva, pra ele plantar pra mim. Ele já tinha até as mudas lá, porque ele trabalha pra várias pessoas. E ele falou, eu tenho um monte de muda também, de todo tipo de banana, e eu vou plantar pra você. E como aí é brejo, então pra plantar a banana vai ser uma beleza, né, gente? Vai ficar uma beleza. Aqui eu tenho algumas aqui, ó, mas é só uma qualidade. Aí eu quero plantar, né, de várias qualidades. Só que eu vou plantar do lado de baixo aqui, do alambrado. Essa tá do lado de cima, né, mas é porque já tinha ela, sabe? Antes da gente fazer o aterro, da gente mexer aqui, já tinha. Eu tinha bananeira, aí aqui eu tinha pé de limão, eu tinha uma horta, gente, que ficava aqui. Só que aqui era tudo ladeira, sabe? Não tinha esse quintal, assim. Era só a casa e uma ladeirinha e a estrada que passava do lado da casa. Eu vou sair ali pra me mostrar pra vocês como que ficou os portões do lado de fora. E outro motivo, gente, da gente fazer o muro e o portão, além do fato da estrada passar aqui, do ladinho da casa, que daí fica mais fechado, mais seguro, é porque aqui em tempo de chuva, de seca, tem muita poeira, gente. Um vento, venta demais, sabe? Época do frio, pra quem é acostumado a me acompanhar aí, já viu, né, eu gravando. Venta muito, gente, e nessa estrada aqui vem aquele vento, gente, com aquele pó e entra tudo pra dentro. Então, o muro vai segurar bastante, né? Esse ano que tava sem portão, já segurou bem, sabe? Aí, agora, com esse portão fechadinho, vai segurar melhor ainda, né? Que daí a poeira bate e não entra tudo lá pra dentro. E do jeito que vai, aqui entra e entra tudo lá na casa, né? E agora, assim, já segura. Aqui tem o muro também. O muro lá do lado de dentro, ele é mais alto, gente, porque a gente teve que pegar o muro debaixo do barranquinho, sabe? Tinha um barranquinho, né, da estrada e a gente pegou desde baixo. Aqui, do lado de fora, o muro não é tão alto, né? Ainda precisa fazer o acabamento, né, ó, aqui na ponta, eles ainda têm que fazer uma coluna. Aí, aqui do lado de fora, eu não sei se do lado de fora vai chapiscar também, ou só por dentro. E tá aí, né, gente? Os portões, muita gente me falava, Tamires, fica aberto, né, precisa fazer portão. Não é porque a gente não tinha conseguido ainda, gente, mas a intenção era mesmo fazer os portões e agora, olha aí, que bênção, né? Tudo fechadinho, que delícia. E aqui, ó, é a estradinha. Muita gente me pergunta sobre o transporte, né, das meninas. Transporte passa aqui no meu bairro, gente. Aqui tem oito adolescentes que vão pra aula, né? Não são só as meninas, na parte da manhã são oito adolescentes e na parte da tarde é as crianças, sabe? Aqui já é a minha hortinha, ó. Quero ver se daqui a pouco eu venho trabalhar aqui um pouquinho. Cuidar aí de algumas coisas, né? Eu tô com muda de almeirão ali pra me mudar. E voltando aqui pra dentro, gente, aqui eu tenho a saída pra horta. Tem bastante gente que me pergunta aí se a horta é longe da casa. Não é, gente, ó. Aqui é a casa e alguns passos a gente já chega aqui na horta, né? Aqui eu tenho o portãozinho de entrada pra horta e do lado aqui tem um portãozinho que a gente sai aqui, que vai lá do lado de baixo do alambrado e tudo. E lá na frente da horta, gente, eu tenho mais um pedaço de terreno pra frente lá da horta. A horta aqui é fechada de tela, né, por causa das galinhas, dos bichos e tudo. E a beirão da estrada aqui vai até lá embaixo, né? E lá tem mais um pedaço mais ou menos do tamanho da horta mesmo, que não tá fechado de tela, que é só cerca normal. E vai até naquela estrada lá, ó. Aquela estrada é que vai pra Itapeva e pra cima vai pra Camanducaia e lá vai despontando assim, sabe? O terreno é despontado lá. E esse pedaço de terreno que tem lá na frente, gente, eu tenho muita vontade de tá fazendo um pomar. É ali que eu tenho vontade de fazer, gente, o meu pomar. Se Deus quiser, né, ainda eu vou fazer ali o pomar. Quando o rapaz que trabalha pra mim, né, ele estiver bem, ele voltar a trabalhar. Eu já tinha conversado com ele que eu queria fazer o pomar ali, ele falou que dava certo, que conseguia fazer. Mas isso daí, gente, é coisa futura, né? Conforme a vida for acontecendo, a gente vai ajeitando tudo. E lá é ladeiroso também, mas só que pro pomar, né, então eu acredito que dá certo. E seguindo aqui, pra vocês entenderem direitinho, lá é a horta, aqui o portão, né, a entrada. Aqui a linda paisagem, né, que eu tô sempre gravando aí pra vocês. E aqui, gente, a casa, ó. Aqui é o lado de cima da casa. Não faz tanto tempo, né, que a gente fez essa cerquinha de tela em volta da casa. Mas eu fiz essa cerquinha, gente, por causa das galinhas, sabe? Aí a gente também resolveu cimentar, que acaba que mantém muito mais limpo. Aí aqui eu tenho alguns portões, né, que a gente fez em volta dessa cerquinha pra gente tá, né, entrando. E aqui é o lado de cima, gente, da casa, ó. Aqui é a minha cozinha. Ali é o pé de pé, né, que fica bem ali no quintal. Aí aqui a gente segue. Aqui eu ainda tenho, gente, algumas coisas que é, né, do antigo barracão, da antiga garagem e do antigo rancho que a gente desmanchou. Coisas que a gente ainda não conseguiu tirar daqui. Esse daqui, ele tava encostado aqui, mas eles tiraram, porque eles estavam fazendo chapisco aqui. Aqui algumas madeiras que meu marido vai aproveitar, né, ainda vai aproveitar, então ainda não conseguiu tirar. Porteiras, que era do antigo rancho. Aí aqui é a parte de dentro da minha casa. Essa casa aqui, ela é mais antiga, então ela é mais baixa, né, as casas antigas, elas são mais baixas. E aqui é a garagem, gente, que tá sem cobrir ainda, a gente ainda não conseguiu tá cobrindo, né, a garagem, mas já tá, gente, com o portão, né. Aqui é a garagem e do lado da garagem ali é um quartinho onde a gente guarda as coisas, guarda ferramenta, coisas assim, sabe. O quartinho já tá com as madeiras pra cobrir, que a gente aproveitou as madeiras que era da antiga garagem da gente, sabe. As mesmas madeiras que tinha no telhado a gente aproveitou ali, mas a garagem ainda não tinha madeiras. Aí agora, essa semana aqui passou, que chegou, sabe, a gente comprou, aí chegou as madeiras pra cobrir. E a gente vai aproveitar, gente, essas telhas aqui pra gente cobrir a garagem. Essas telhas eram do antigo barracão nosso. Nós tínhamos aqui uma garagem, um barracão, e ele era feito de teia, sabe, ele era as madeiras e era pregado de teia em volta. Aí a gente vai aproveitar todas essas teias pra cobrir ali e tem mais algumas teias ali dentro da garagem, que são aquelas bem compridas, que também era que cobria o barracão, a gente vai aproveitar tudo. E aí E aí O que é isso? O que é isso? É muito gostosa, sabe? A sombra da casa. Então, eu tenho vontade, gente, de colocar umas redes aí, um banco de madeira, fazer tipo uma área de descanso, sabe? É claro que colocar umas flores também, né? Precisando, gente, pintar a casa, sim. Precisando, então eu quero pintar a casa e depois eu quero, né, aproveitar que pintou e já ver se eu arrumo aí esse espaço, né? Pra gente, esse espaço de descanso mesmo, no final de semana, assim, é gostoso. Né? Na parte da tarde, pra mim, editar vídeo. Gostoso demais, né? Uma rede, assim. Aí, aqui, gente, esse portão também foi feito junto com aqueles lá da frente. A gente fez uma porta pra facilitar a entrada e a saída, né? Quando for, assim, só entrar mesmo, não for colocar carro e nem sair. O portão aqui é de correr. Aqui tem esse cimentado, gente, porque é do antigo barracão, é o chão do antigo barracão. Então, a gente não tirou, a gente aproveitou esse chão, deixou aqui cimentadinho. E aqui segue, ó, o quintal, o carro, gente, não tá na garagem, porque a garagem não tá coberta, então acaba que eu não coloco lá dentro, não. Aí, aqui tem umas madeiras que a gente ainda não tirou, que também é do antigo barracão, do antigo rancho. Portão aí, ó, esse daqui, gente, meu marido vai aproveitar pra fazer cerca, pra arrumar rancho, sabe? Então, tem que ser com um caminhão pra tirar, porque é tudo madeira grande, madeira grossa. Aí, a gente amontoou aqui num cantinho, onde não tá atrapalhando, e uma horinha, né, a gente tira. Aí, seguindo aqui pra baixo, é igual lá na frente. Tem um alambrado e mais um pedacinho, já acaba ali, ó, o terreno. Aqui eu tenho um pé de amora, que tá bem grande. Antes, quando a gente não tinha aqui o quintal, eu tinha um pé de amora, gente, que era a coisa mais linda. Aí, eu tirei a muda dele, replantei, e agora já tá grande. Aqui, no aterro, eu tenho uns pés de algumas coisas crescendo. Eu tenho o pé ali de abacate, mais pra frente ali eu tenho o pé de manga, tenho o pé de limão. Mas, claro que pretendo plantar mais coisas, sim. Eu preciso ir num lugar que dê certo de comprar, né, mudas, assim, pra poder tá, né, plantando. Aqui, gente, é o tanque, né, ainda não tá com água o tanque, gente. Eu ainda não tô usando, não consegui ainda instalar água aqui. E ali, gente, é uma carriola que eu vou pintar ela pra me plantar flor, sabe? E seguindo aqui, logo aqui pra frente, já acaba o terreno, né? Aqui tem umas árvores que ficam na divisa, que daí pra lá já é terreno de outra pessoa. Aqui embaixo vem o alambrado. A gente aproveitou pedaços também de cimento aqui, ó, pra arrumar, né? Porque se deixasse de terra e ia ficar liso, acaba que é perigoso a gente vir e cair ainda, né? Ali tem um portãozinho de madeira, gente, que às vezes eu saio pra lá, vou pegar garra de pinheiro, vou arrumar água, que às vezes dá problema nos canos de água. E as galinhas também saem ali, gente, porque aí pra baixo é brejo. E o terreno aí, que fica do outro lado, é só um terreno onde fica só gado. Então não tem problema as galinhas circularem e elas gostam de andar no brejo, elas catam muita coisinha, né? E aqui segue o alambrado, essa parte de trás é onde eu tô sempre gravando pra vocês, né? O galinheiro, aqui eu tenho um cômodo onde eu guardo milho. Aqui os meus ninhos, as galinhas já tá tudo aí, ó. Querendo botar já aqui os franguinhos, olha só que belezinha. Olha o papo, gente. Que tamanho que já tá esse papo. Eu tava tratando aqui deles, né? E aqui, gente, tem mais um portão. Que aqui daí fecha tudo, né? Chega o alambrado aqui e daí fica tudo fechadinho, olha só. E é aqui que eu saio pra ir tirar o leite lá. Que vocês veem, eu saio e o Tom já sai correndo aqui junto comigo, né? É nessa estradinha aqui que eu vou lá pra cima tirar o leite lá. E pra finalizar, a parte da frente aqui da minha casa, onde eu tenho aqui as minhas flores, essa orquídea ali, que tá linda, gente. Cheinha de cachos ali. Minha área aqui, gente, cheinha de roupa. Ontem eu coloquei duas máquinas de roupa pra lavar. Uma máquina eu coloquei aqui na área pra secar, lavei também guardanapos, paninhos de cozinha. E a segunda máquina, gente, que ficou lavada mais tarde, eu já coloquei aqui, ó. Acabei de colocar aqui no varal. Aproveitar, gente, que o sol esquentou, porque mais tarde provavelmente vem chuva. Olha aí a nuvem já formando. Aqui é onde eu moro, mês de janeiro, fevereiro. Geralmente a gente tem chuvas na parte da tarde, todo dia, mais ou menos aí no mesmo horário, sabe? Faz parte aí do clima. E aqui, gente, eu tenho um pneu cheio de espada de São Jorge. Olha como tá bonita minhas espadas de São Jorge. Teve até uma seguidora aí que me falou pra me plantar a espada de São Jorge. Eu tenho aqui, preciso, né, fazer mais mudas, aumentar ela mesmo aqui, plantar em mais lugares, né? Mas eu tenho um pneu aqui, ó, tá bem bonita, bem sadia, né? Olha, gente, eu tava pensando em ir trabalhar lá na horta. Mas até que eu terminei de cuidar aqui das minhas coisas, gente, o sol já esquentou demais. O que eu preciso fazer lá na horta é transferir algumas mudas lá de lugar. Então, não dá pra fazer isso com sol quente. Decidi deixar pra mim ir pra horta de tarde, depois que refrescar, né? Se não tiver chovendo. E vou, gente, então, adiantar aqui a parte da cozinha, porque assim de tarde as coisas da cozinha estão cuidadas, eu consigo ir lá pra horta, né? Eu vou fazer aqui, gente, coisas pra deixar pra tomar de café. A gente aqui fala mistura de café, né? E vou fazer aqui rosca caseira. Tem uma seguidora aí que já tá me pedindo faz tempo pra mim fazer uma rosca caseira, que ela não sabe fazer e ela quer fazer pro filho dela que gosta muito. Então, gente, eu escolhi aqui uma receita bem fácil de fazer, uma receita que é muito difícil dar errado. Não precisa sovar a receita dessa rosca, a massa dessa rosca. Não é de sovar, porém, tem algumas coisinhas que a gente faz aqui de diferente, já que não vamos sovar, mas é uma massa que fica muito gostosa. E pra quem tem a dificuldade aí na sova, né, não consegue sovar, ou às vezes não consegue acertar o ponto da sova, é uma massa também que é bem fácil e que fica uma delícia. Então, gente, vamos lá fazer aqui essa rosca. E a gente vai começar batendo os ingredientes aqui no liquidificador. Uma xícara de leite. Três ovos. Uma xícara aqui, gente, de açúcar. Vocês podem ver que tá faltando aqui um pouco pra encher. Então, é um dedinho assim, ó, faltando pra encher a xícara de açúcar. Meia xícara de óleo. Uma colher de chá de sal. Essas colheres bem miudinhas. E uma colher de sopa bem cheia de fermento biológico. Pode ser também um sachê, caso vocês comprem aqueles de sachê. Aqui, agora, é só a gente bater isso daqui muito bem. Bateu aqui durante um minutinho. Aí, eu vou transferir agora já pra uma bacia aqui. E aqui, agora, eu vou usar uma peneira. E vou colocar aqui uma xícara de farinha de trigo. A xícara de farinha de trigo aqui, gente, essa xícara que eu tô usando é de 250 ml. A medida aqui dessa xícara. Vou peneirar essa farinha aqui. Lembrando que esses processos são importantes, porque a gente não vai sovar a massa. Então, esse processo de peneirar vai trazer aí mais leveza pra massa. Aqui eu vou misturar. É só uma xícara por enquanto, tá bom? Mistura bem. Peguei o fuê aqui pra mim conseguir deixar a massa bem lisinha. Tem que deixar a massa bem lisinha, tá bom? Com a massa bem misturada aqui agora, a gente vai deixar descansar durante 20 minutinhos. Vamos cobrir aqui com um pano de prato. E daqui 20 minutinhos, a gente volta pra continuar colocando farinha na massa. 20 minutos depois. A massa tá assim, olha. Ela fica aqui com uma espuminha cheia de bolinhas. E aqui a gente vai continuar agora acrescentando a farinha de trigo naquele processo que eu mostrei pra vocês lá da primeira xícara. A cada xícara que a gente acrescenta aqui, a gente peneira a farinha e mistura bem misturadinho. Deixando sempre a massa o mais lisinha possível a cada xícara que a gente acrescenta aqui de farinha. Aqui já tá aquele cheirinho de pão mais gostoso, né? Cheirinho aqui da fermentação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E a massa deu o ponto de farinha aqui, gente. O ponto dela é esse, ó. Ainda grudentinha. Não demais, mas ainda gruda um pouco nas mãos, mas não gruda mais na vasilha, ó. Só que na mão ainda gruda, tá bom? Pode colocar quatro xícaras de farinha sem medo. Pode medir as quatro xícaras e ir colocando uma a uma, peneirando e misturando de maneira que a massa fique bem lisinha. E depois das quatro xícaras, aí vocês vêem se já tá bom, né? Ou se vai acrescentar mais um pouquinho. A minha aqui foi quatro xícaras e meia de farinha, mas lembrando que pode dar variação dependendo do tamanho dos ovos, dependendo da marca da farinha. Então, depois das quatro xícaras, vocês vão colocando devagarinho. E é melhor vocês deixar ela mais pra grudenta do que pra muito dura, porque mais pra grudenta ela vai ficar mais fofinha. Aí tem que misturar bem, não precisa sovar, é só misturar bem mesmo e desde o começo já vim misturando bem. No final, vocês podem dar umas jogadas nela assim, ó, dentro da bacia. Só ergue e joga ela assim, ó, umas cinco vezes. Vai trazendo as beiradinhas da massa pro centro, ó. E é isso. Aqui já ficou uma massa lisinha, ó, bem misturada. Agora é só a gente envolver aqui em um pano e colocar num local onde esteja calor pra poder crescer, né? Pode pré-aquecer o forno, né? E colocar, desligar e colocar no forno morno. Ou se tiver calor aí na região de vocês, é só colocar aí em um lugar, né, quente que vai crescer. Aí aqui a gente tem que esperar essa massa agora dobrar de volume. A massa já cresceu e já descansou, gente. Tempo suficiente aqui. Olha aí. Agora, eu vou tirar aqui o ar dessa massa. Passar ela aqui pra bancada. Pra gente tá moldando aqui a rosca. Daí, gente, tem várias opções, olha. Eu vou fazer aqui dentro da forma de pão. Vou dividir ela aqui em duas partes. Vou fazer dois rolos, mais ou menos iguais aqui com a massa. Mas vocês podem fazer também em bolinhas. Faz bolinhas com a massa e coloca uma bolinha do lado da outra. Bolinha mais ou menos iguais. Que fica bem bonito também. Esses aqui são formatos bem simples e fáceis de fazer. Aí fiz dois rolinhos aqui de massa. Mais ou menos iguais, mais ou menos do mesmo tamanho, da mesma grossura. Não precisa ser tão perfeito, porque depois vai crescer. E daí, né, ela fica bem bonita. E aqui, a gente vai torcer aqui, ó. A gente vai torcendo assim. Terminou de torcer aqui, ó. Leva a massa pra baixo. E aperta pra juntar bem aqui as pontas. Agora a gente dá uma esticada aqui. E junta aqui, gente, ó. As pontinhas. Aqui agora eu vou colocar dentro da forma aqui. A gente ajeita bem ela. Essa emenda aqui, gente, não fica tão perfeito. Mas depois que crescer, ajeita. A massa, ela cresce e ajeita. E é isso, gente. Agora é só cobrir aqui. E esperar crescer. Quarenta minutos depois aqui, gente. Olha como tá aí a rosca bem crescida já. Nesse ponto aqui, eu já vou levá-la pro forno. Aí eu vou assar, gente. Até ela ficar bem douradinha aí por cima. Rosca assada, gente. Acabadinha de sair do forno. Hoje cresceu, gente? Mais cresceu? Cresceu mais do que tem costume de crescer, sabe? Até perdeu aqui, ó. Um pouco do formato. De tanto que cresceu. Aí, gente. Eu fiz aqui, ó. Leite com açúcar. Aqui eu tenho quatro colheres de leite. E duas colheres de açúcar. Mexi, mexi, gente. Até dissolver o açúcar e chegar a ficar um leite grossinho, sabe? Aí, eu vou passar aqui por cima, ó. Pode deixar escorrer aqui esse leite com açúcar. Pra passar bem generoso mesmo. Aqui ela ainda tá quente. E pode fazer, gente, em uma forma maior também, viu? Pode fazer em uma forma redonda. Fazer várias bolinhas uma do lado da outra. Daí ela vai ficar mais desenhada, né? É que a minha aqui hoje cresceu, que é uma benção. Ela até perdeu aqui o desenho dela. E aqui, agora, eu vou colocar coco ralado. E aqui, agora, eu vou colocar coco ralado. Tirei a rosca da forma aqui agora, gente. E aqui do lado, ó. Eu pincelo também esse leite com açúcar. Mas aí, aqui do lado, eu não coloco coco, não. Eu só pincelo mesmo. O leite com açúcar aqui. E olha só que lindeza, gente. A minha forma tá montada com bastante margarina. Então, foi bem facinho de desenformar. Eu dei uma passadinha de faca em volta, sabe? E depois, peguei e puxei ela assim, ela já saiu. E ó, usa tudo. A rosca já esfriou aqui, gente. E eu vou cortar aqui um pedaço. Porque eu quero mostrar a fatia aqui por dentro. Como que ficou aqui. Olha aí, gente. Que coisa mais linda aqui. Por dentro, ela fica mais adocicadinha. Porque vai mais um pouquinho de açúcar, né? E com essa caldinha também, fica bem gostosa. Agora, vamos tomar um cafezinho aqui. E eu fritei aqui também uns bolinhos de milho verde, gente. Porque as meninas aqui... Boa tarde, meninas. Boa tarde, gente. Como foi a volta às aulas de vocês? Foi bom. Que bom, né? Sim. É, dá um pouquinho assim, né? Porque as férias é gostoso, né? Muito bom as férias. Mas voltar pra escola é gostoso também. E rever os amigos, né? Sim, gostoso. E, ó, gente. Não gravei fazendo os bolinhos de milho verde. Porque era só um pouquinho de milho esses dias mesmo. Eu fiz aí bolinho de milho verde. Gravei aqui no canal, né? No vídeo fazendo. Então, hoje eu não gravei. Acho que eu já gravei bastante nesse vídeo. Então, fiz um bolinho aí pra ter alguma coisa salgada também. E aqui, a rosca, né? A gente vai tomar, gente. Um cafezinho da tarde aqui. Com uma rosca bem docinha. Rasga aí a massinha da rosca no meio. Olha, gente. Que massinha gostosa. Ela é uma massinha mais adocicada. Então, fica bem gostoso pra quem gosta aí, né? É uma massinha mais adocicada. Então, fica bem gostoso. E aí E aí Raindrops falling